Eu caminho, eu olho o horizonte, mas lá embaixo o meu pé tem um movimento muito próprio da espécie humana, um deslocamento anteroposterior. Eu vou do meu calcanhar aos meus dedos. Será que todo mundo que você vê caminhando na rua percebe esse movimento? O cérebro necessita que você execute gestos com muita precisão para que ele se alimente. Aqui você aprende a deslocar através do pé a massa bacia e o corpo todo vai para a frente. Isso se chama catapulta. O corpo é catapultado para a frente. Lentamente o aluno vai encontrando as tensões de força para que depois, somente depois, essa massa se desloque rapidamente. Não se aprende rápido, se aprende lento. A tensão justa de um gesto é o primeiro aprendizado e depois a liberdade que eu encontro no espaço. Veja lá, deslocamento de massa, múltiplos desequilíbrios. Sim, no exercício nós nos desequilibramos para que o cérebro aprenda a te educar para uma manutenção do eixo. Veja a tripla flexão. A perna sai do chão com o uso do tornozelo. E aí